Música Foi o destino talvez Causador deste sonho feliz Te você junto a mim outra vez E lembrar todos os dias que eu fiz Tão satisfeito fiquei Ao sentir nosso amor a viver Que não sei se sorrir, se chorar Custei até mesmo a fé Recomendamos assim a nossa felicidade Jamais alguém pensaria Que aquela amizade Viesse de novo até fim Mas durou pouco afinal E esta nova ilusão terminou Eu não sei se por bem ou por mal Você foi e não voou Viesse de novo até fim E a nossa felicidade Não sei se por bem ou por mal E a nossa felicidade Quem pensaria que aquela amizade Fiesse de novo até fim Mas durou pouco afinal E esta nova ilusão terminou E não sei se por bem ou por mal Você foi e não gostou